Em outro momento, em outro tempo Passa sentido, você me disse Quando esse som tocar, seu coração lembrar Cê vai olhar pra trás Mas não vai me ver, tem grande ironia Querer dar valor Quando pede alguém, isso não é amor Isso é a certeza que você vai carregar Só a minha ausência Vai te fazer notar Quem realmente sou Em outro momento, em outro tempo Passa sentido, você me disse Quando esse som tocar, seu coração lembrar Cê vai olhar pra trás Mas não vai me ver Que grande ironia Querer dar valor Quando pede alguém, isso não é amor Isso é a certeza que você vai carregar Só a minha ausência Vai te fazer notar Quem realmente sou Porque o tempo passou Abri os olhos para o mundo Esquecer o que já foi A vida passa em um segundo Não existe mais depois Não existe mais depois Talvez rever Talvez rever alguns conceitos Que tinha sobre nós dois Ter liberdade pra sonhar Talvez rever Talvez rever Talvez rever